E eu vou chamar aqui o meu amigo estourado da internet, no tiktok, carequinha do forró, chega aí carequinhas Olha o homem aí, olha o tamanho do homem É isso aí meu patrão de meus batistas, o homem é diferente Fala nesse aqui carequinha, canta bonito aí carequinha, eu ensinei ele a tocar viu Aqui é aprendiz do homem, bora negrito da guitarra, o homem é bom, o homem é diferente Bora gente soltar dois sucessos do meu patrão de milso batista aqui Segura meu amigo Aê batom Bora cantora Oi Ei batom, chama na pressa Ei moça, isso é o carequinha do forró, viu? Vai menino Eu já te provei amor, que o meu amor é todo seu Naquela noite eu entreguei, e que hoje era só meu Você é minha vida, minha nega, minha paz, o meu sossego Não fale nada, meu bem, e vem pro meu chameu Não fale nada, não quero ouvir suas mágoas Seu ciúme me persegue, e quem tá no juiz é? Não fale nada, não quero ouvir suas mágoas Seu ciúme me persegue, e quem tá no juiz é? Eu já te provei amor, que o meu amor é todo seu Naquela noite eu entreguei, e que hoje era só meu Você é minha vida, minha nega, minha paz, o meu sossego Não fale nada, meu bem, e vem pro meu chameu Não fale nada, não quero ouvir suas mágoas Seu ciúme me persegue, e quem tá no juiz é? Não fale nada, não fale nada, não quero ouvir suas mágoas Seu ciúme me persegue, e quem tá no juiz é? Ei, batom, me chama na pressão E seu carequinha do forró pela primeira vez é que eu Segura! E batom, me chama na pressão E batom! Uou, uou, uou!